Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Deixando versos na partida, só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Nossa, isso é lindo demais, cara. E você vê essa Samarina, ela tem um carisma do cacete, né? Porque numa tarde de domingo, fazer o povo inteiro cantar E fez o povo chorar O original é chorar, né? Porque ela não vai embora e tal Mas eu gosto sempre de falar cantar pra eu ficar mais feliz Engraçado que a minha filha, ela tinha uns oito anos Quando ela foi fazer um show de talento na escola Ela quis cantar a Samarina Olha que legal Eu acho que foi quando eu tava me preparando pra fazer esse teste E ela cantava assim, naquela hora A linda rosa Em vez de ser vestindo saia costumeira De saia branca, costumeira Ela falava a linda rosa costumeira É quase um trocando de biquíni sem parar Exatamente Do Claudio Zoli, né? Coisas que ficam Nossa, a música é linda demais O Steve Wonder gravou, né, cara? Gravou, gravou Ele fez uma versão, né? Ficou, ficou demais Imagino Porra É incrível E o Steve Wonder, ele é muito pilantragem, né? Total Você sabe que eu tive com ele Um dos meus ídolos da música, né? Obviamente Uma das últimas apresentações deles aqui no Brasil Eu e o Max fomos lá Cumprimentá-lo no Camarim, né? E ele esteve com o meu pai Meu pai esteve com ele algumas vezes E foi muito legal Porque ele lembrou e começou a cantar Samarini E a gente ficou cantando Ele cantando em inglês Cantando em português E ele é muito musical Ficava cantando O que tem cara de ser muito gente boa, né? Puta, foi incrível Foi incrível, assim Cara, imagina esses encontros assim Que, né? Que ele é muito genial, né, cara? Um dos maiores de todos os tempos Assim, na música Cara, ele é demais, né? Ele é incrível Cara, também Desses que Que acontece a cada mil anos É verdade Ele tem uma energia Ele tem uma Tá sempre sorrindo Tá sempre, né? E compôs Tá meio sumido, né? Os pessoas cansam também Essa galera Chega uma hora que É Ganha muito dinheiro também O cara não vai ter que ficar se superando E... É, mas ele faz turnês lindos Eu já tive a oportunidade de ver As turnês É muito bacana, né? É uma catarse, assim, né? Imagino É muito sucesso, né? Muito hit, né? Décadas, né? O Steve Wonder é um cara que começou muito garoto Muito cedo No começo da década de 60, né? Então um show dele, cara É... É, é Festival de hits Uma coisa interminável, né? E vi em shows Ele gosta de Samarina É... Já vi ele Não vi ele cantando Mas eu me lembro que eu vi Ele tava tocando aquela Ribbon in the sky Ribbon in the sky For... Aí ele pegou a gaita pra solar Ele... Lá no meio ele... Foi lindo, cara Fiquei emocionante Nossa, deve ser emocionante, cara É... Deve ser muito emocionante Porra, né? Viva a música Agora vem cá Voltando Eu sou um pouco obsessivo Com o negócio da... Da... Da pilantragem Eu acho que foi um movimento Tão incrível, cara Por que que a capa Foi uma coisa muito curta, né? Assim... Eu acho que... O que que você acha que... Eu acho que assim Uma das razões Ficou muito em cima Acho que do Simonal O começo foi muito em cima Do Simonal Depois vieram Outros artistas Fazendo isso E o Simonal Fez muito sucesso Sucesso Muito grande com aquilo E... E depois senti a necessidade Também de sair Pra um outro lugar Procurar um outro lugar Então acho que Perdeu um pouco ali O centro É... É... De quem puxava ali Entendi Essa é a minha sensação Histórica, assim Do... Do que aconteceu Mas pras pessoas também Porque as pessoas não sabem Às vezes não É... Acham que A Tropicália Que é um negócio Super importante, né? É verdade A Tropicália não fez tanto sucesso Na época, né? Na época não A pilantragem era muito maior Em termos de... De popularidade, né? Que louco, cara! Tanto que o Divino Maravilhoso Programa, né? Que é uma coisa Super importante Não aconteceu, né? Não teve uma repercussão Assim, naquele momento E tal E só depois Ganhou o devido reconhecimento E hoje é celebrado No mundo inteiro, né? Como um movimento fundamental Da música brasileira É, mas também Uma coisa mais hermética, né? Uma coisa Super Mais entre a galera Que... Segmentada, né? É... Não é uma coisa que... Popular como... Logicamente como foi na época, né? É... Ah... É... Eu acho que assim Também veio ali Decorrência acabou Estava meio que se esgotando Um modelo de festivais Apesar de terem continuado Depois, né? Se juntou uma série de artistas Aquela coisa Essa coisa que a gente chamou De coletivo, né? Sim Então, jovens artistas Procurando Fazer uma frente De música Ainda tinha um embate Da música brasileira Com a música internacional Ainda Se tinham Era um momento ali Já no final dos anos 60 Que a Bossa Nova Estava meio descanteada, né? Ficou uma coisa Eles achavam que era uma coisa Que tinha passado, né? O Tom Jovim morava fora do Brasil Então, várias coisas Estavam acontecendo E era natural As pessoas procurando Uma identidade musical Com uma geração De artistas Incríveis, né? É, meu pai falou Meu pai tinha umas teorias boas E umas teorias meio furadas, né? É E olha que o que ele fala Tem uma certa razão Que ele falou Que a pilantragem Porque tinha duas coisas Tinha a turma da pilantragem É verdade Que era um grupo E músicos incríveis, né? Paulo Moura Paulo Montarroio Paulo Montarroio Só músicos Só músicos Só músicos Só músicos Só músicos Só músicos Mouros trombonistas da história Fazer a parte, né? Só músicos Só músicos Vitor Manga, né? É, exatamente Mas ele falou Que o problema da turma da pilantragem É que eles não podiam aparecer Que o público imaginava Que era uma galera super Uh, super cool e tal Os caras eram caretões Os caras usavam a calça aqui em cima Suspensório Então foi um choque Quando eles apareceram Pode ser Pode ser Mas também não acho Que isso como movimento Porque foi a turma da pilantragem Que era um grupo Que... É porque musicalmente Era uma coisa muito legal De ser explorada Sim Então por isso que tinham Tantos grandes músicos Que jovens Naquele momento Que tiravam Entraram nessa onda Porque era divertido tocar Era uma coisa Uma alternativa Ao rock Enfim As outras Os outros estilos Ali com uma brasilidade Muito forte Sim Era uma coisa bem genuína Bem genuína brasileira mesmo Agora vem cá Eu sei que esse assunto É meio chato Mas acerta Matar curiosidade do pessoal Essa história Com o teu velho Cara Foi uma coisa assim Uma grande sacanagem Que fizeram Porque porra Ele era tipo Top Sei lá Top 5 Dos artistas brasileiros Um puta de um artista O cara de um carisma Excepcional Um swing Uma voz E cara Foi uma merda Lá com o contador Teve uma história Com o contador Exato Cara Foi uma coisa assim Cara Inacreditável Para a dimensão De sucesso Que ele tinha É Eu acho que foi Uma sucessão De 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 erros E acabou Ocasionando Na queda do avião Um avião cai Quando Pequenos erros Vão se acumulando E uma hora O avião Que não é feito Para cair Acaba Acaba caindo Eu acho que foi Foi uma série de coisas Uma série de Coincidências E fatos Que culminaram Com 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 esse momento Obviamente político Do Brasil Determinante também Para isso Sim A questão do racismo Determinante também Para isso Com certeza A questão Do 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 Da Da postura Do Simonal Que as pessoas Aspanhol Arrogante Arrogante Ele tinha Uma Ele tinha Uma Eu não vou dizer Que era uma pessoa Que era um cara besta Mas ele tinha Uma Que incomodava Incomodava Mas é Incomodava muito Incomoda até hoje Só que Obviamente E ele pagou Um preço Porque Colocaram nele Uma Uma culpa De um negócio Que é muito cruel Assim Ele ser um delator Isso é A pior coisa Que tem Isso aí Então E Era um negócio Difícil ali De De se explicar E aí Depois Ganhou Teorias E teorias E teorias E teorias E a coisa Foi crescendo Exponencialmente E as pessoas Estavam acreditando É E numa época Que a comunicação Também era muito limitada As pessoas chegavam E falavam Tipo Eu vi o Simonal Torturando É a coisa mais absurda Do planeta As pessoas Foram Delirando E aí foi virando Uma lenda Isso Ele ficou preso Pouco tempo E que é uma loucura Porque se ele fosse Um colaborador Do regime militar Jamais ele seria preso Isso também Ficou preso um mês Praticamente E Isso também É assim Que as pessoas Não param E não pensam O cara é um colaborador Do regime militar Ele vai ser preso Ele não vai ser protegido Pelo exército Exatamente Ele não vai ter Uma acolhida Muito pelo contrário Os dois lados Bateram muito nele Sim Porque Foi assim Devastador Porque Nunca mais foi a mesma coisa Assim Nunca mais Nunca mais Eu acho que ali A coisa mais triste Que eu observo Em tudo isso Assim Vendo Convivendo Com meu pai Mas também tendo a oportunidade De eu conviver Muito tempo com ele Mas de Ver que Em algum momento Ele perdeu Alguma coisa Que ele Ele tinha um Um poder E uma alegria E uma luz Dentro dele Ele ficou opaco Era um personagem Dele Mas sem a força Daquela luz Claro Sempre brilhante Sempre Porque Obviamente Mas sem aquela Aquele encanto Assim Porque Você assiste as coisas Antigas dele Assim até Antes disso Desses fatos Acontecerem É impressionante Eu mesmo A diferença Caramba Que luz Que troço Que poder É um negócio Realmente muito poderoso É Tadinho Cara Uma grande sacanagem Bicho Lembro meu pai Minha vida inteira Ouvindo Ele falando Que sacanagem Que fizeram Porra Isso ele não merecia E tal Ele não foi mais A mesma coisa Mas vem problema Financeiro Vem tudo Cara Aí vem tudo Né cara Vem tudo Vem tudo Vem tudo Você vai viver mais Você vai Uma sacanagem Um cara com um talento Desse Que ele criou um estilo Praticamente Né Exatamente Né Sem dúvida Porra cara Agora sabe o que eu lembro De um fato assim Cara Uma coisa inesquecível Você foi lá em casa Meu pai morava em Ipanema A gente devia ter Sei lá cara Sete ou oito anos de idade É E foi uma entrevista Com filhos de artistas Olha Dentre as dezenas O que você falou Me veio isso na cabeça Que nós dois Participamos de várias dessas Então tava eu Você Tava o filho Da Suzana Vieira Filho do Marcos Vale Eu acho que a filha O filho do Cláudio Cavalcante Aquele cara Que foi um puta ator Sim, sim Que foi ator Enfim Aquelas perguntas de sempre O filho da Suzana Vieira Que mora em Miami Cara Eu acho que é aquele maluco Não conheci Que tem um filho dela Que mora em Miami É Pode ser Cara da nossa geração Assim Música 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 Tchau.